Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal, e dessa vez trouxemos uma notícia que pegou muita gente de surpresa. Uma cantora de muito sucesso acaba de ser encontrada morta. Mas antes de eu te contar todos os detalhes sobre essa história, gostaria de lembrar a você que caso seja novo aqui, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que postaremos aqui sempre em tempo real. E não se esqueça também de deixar aquele like. Agora vamos à notícia. Na manhã de hoje tivemos uma grande perda. Uma cantora de muito sucesso acaba de falecer. E segundo informações divulgadas pelo portal de notícias UOL, a cantora teria sofrido um acidente doméstico, onde acabou tendo ferimentos graves na cabeça. A família informou que quando chegou no local, encontrou a cantora caída e já sem vida. E nesse momento de luto e muita tristeza, infelizmente trazemos a confirmação de que não resistiu e veio a falecer aos 74 anos de idade, a nossa querida cantora de ópera, Edita Gluberova.